Olá, o meu nome é Marisa e hoje vou-vos falar do filme Indiana Jones, Riders of the Lost Ark. Este filme foi realizado por Steven Spielberg. Alguns dos principais filmes realizados por ele, para além de Indiana Jones, são Jurassic Park, Catch Me If You Can, The Terminal e muitos outros. Spielberg recebeu três Oscars, dois no melhor diretor e um no melhor filme. A personagem mais marcante deste filme é o Indiana Jones, pois é um homem aventureiro, destemido e corajoso. Consegue passar a sensação de aventura para os espectadores. Achei o filme interessante porque é uma história de aventura com várias propécies. Aduã 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 Bdua Aduã Aduã